Olá, estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, aqui na sua Boca News TV, sempre trazendo convidados importantes, tem muito a dizer, especificamente sobre a Baixada Santista. Ao nosso lado está o vereador e líder do governo na Câmara Municipal de Santos, Ademir Pestan, também presidente da Sociedade Portuguesa Beneficência, que também vai falar um pouco da área da saúde, é sempre um assunto muito interessante. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Quero cumprimentar o pessoal aqui da Boca News, da TV, do site. Prazer estar aqui com vocês, Fernando. Muito obrigado. Vereador, a gente vai falar, obviamente, da parte política e também a questão da saúde, que é sempre um assunto importante. Esse primeiro semestre, a relação, o senhor líder do governo, foi um semestre um pouco agitado. O que o senhor, um balanço rápido aí da relação, por exemplo, dos vereadores com o executivo e o senhor ali tentando, obviamente, apagar os incêndios, que faz parte, obviamente, do papel aí do líder do governo. Sim, foi um semestre complicado, né? Complicado não só pra cidade de Santos, mas pra todos os municípios, né? Onde se caiu muito a arrecadação, se faltam recursos, onde algumas obras foram obrigadas a pararem. Enfim, teve que se repensar financeiramente. Isso sempre atrapalha uma relação dos vereadores com o executivo, porque há projetos, há encaminhamentos, há requerimentos que, às vezes, por força disso, acabam não sendo atendidos ou retardados. Então, cria-se, assim, um certo conflito, porque não são atendidos naquilo que pediram. Então, se cria esse momento que a gente tem que atuar, tem que conversar, tem que mostrar as dificuldades e tentar, de alguma maneira, atender aquilo que é possível. Então, é isso que ocorreu nesse semestre, mas nós temos uma Câmara também madura, vereadores que sabem legislar, sabem da importância de, apesar das dificuldades, mas que a cidade tem que caminhar e acabam votando favoráveis projetos que são bons para a cidade. Então, essas dificuldades que nós tivemos, esses pontuais, vamos dizer assim, mas que foram totalmente superados, os projetos importantes foram aprovados e ficou só para votar agora, em segunda discussão, projetos da incorporações. E ficou, já aprovamos em primeira discussão e vai sofrer agora a segunda votação. E até demorou um pouquinho, tudo caminhava e parece que foi uma resposta dos vereadores, alguma insatisfação, que estava tudo bem o certo, não é, vereador? Não, é... Jogaram só para agosto a votação. Não, não é que existe muitas emendas, vereadores querendo emendar o projeto, começam a descaracterizar. Tanto eu pedi esse adiamento para que a gente pudesse votar agora no segundo semestre, por causa disso mesmo. Ainda temos lá três emendas, estamos conversando com os vereadores para poder retirar essas emendas para não descaracterizar o projeto. Mas vamos ver como isso vai se comportar na primeira semana, votando aí a Câmara Municipal de Santos. Exatamente. E um outro desafio que os vereadores também vão ter, chama-se PRODESAN. E é uma preocupação, obviamente, nas últimas sessões da Câmara, ficou bem claro isso daí. Quais os futuros? O senhor mesmo comentou que não existe nada em relação, efetivamente, ao fechamento da PRODESAN, ou pelo menos a demissão em massa de trabalhadores. Mas e efetivamente, vereador? Eu sou como líder do governo Paulo Alexandre na Câmara. O que está acontecendo? Quais são as perspectivas? A gente percebe que já ocorreram alguns cancelamentos de contratos por exemplo, da Prefeitura com a PRODESAN. Existe efetivamente algo ou não existe nada? Porque é um tema que, obviamente, foi aí na reta final do mês de junho, as últimas discussões muito fortes, inclusive com a presença de trabalhadores da PRODESAN. Como é que está o cenário? Qual a perspectiva? Porque daqui a pouco o agosto está chegando e, obviamente, esse assunto será retomado na Câmara. Então, é até um absurdo as pessoas colocarem que a PRODESAN será fechada. A PRODESAN tem um passivo muito grande. O município não tem como absorver. Caso feche a PRODESAN, o município vai ter que absorver esse passivo. Como foi no processo de TCU. que inviabiliza, inviabiliza hoje o planejamento da Prefeitura até a sua chegada aos tribunais, ao TCU, futuramente. Então, é um absurdo se falar que a PRODESAN vai ser fechada. Isso não vai ocorrer. Agora, há um enxugamento. O serviço, por exemplo, se você pensar em São Paulo Turismo, no São Paulo Turismo, você vê, eles estão terceirizando o Autódromo de Interlagos, até o Anhembi, porque as pessoas que contratavam esses serviços ou que se disponibilizavam em colocar recursos de marketing ou de algum outro tipo de investimento com relação a eventos, a esporte, seja ele qual for, tiraram. Então, é hora de se tirar o pé. Então, alguma coisa deve ocorrer na PRODESAN. Uma diminuição, aqueles cargos que, porventura, são cargos que não têm uma importância muito grande. Pode ser que haja alguns cortes. Hoje, cerca de 80. Houve uma redução no período do ex-presidente José González. Houve uma redução mais, obviamente. E vem reduzindo. Então, isso deve acontecer. Então, a gente precisa separar muito o que é boato da verdade. Então, se reúne funcionários dizendo que vai fechar e tal. Isso não é verdade e não vai acontecer. Agora, algumas medidas serão tomadas, alguns serviços talvez sejam terceirizados. Você tem ideia quais serviços seriam? Eu acho que até o de asfaltamento. Porque você teria que ter uma usina funcionando 24 horas, vendendo para todos os municípios da região. Isso não ocorre. Os insumos hoje, os derivados para quilos hoje, na nossa região, são mais caros do que se você comprar em outros lugares. Então, esses estudos estão sendo feitos. Eu estou passando para você o que eu tenho acompanhado. Estão sendo feitos para baratear o custo. Mas, o fechamento da Prodesan, isso não vai ocorrer. Isso não é verdade. Hoje, a Prodesan tem algo em torno de mil e pouco mais de mil funcionários. É, num todo, num todo. Só tem ideia, mais ou menos, pelo menos nas discussões, esse enxugamento aí representaria algo em torno. Mas, se isso existir, vai ter que ser feito com responsabilidades. Por exemplo, alguns serviços, porventura, que deixarão de ter e esses funcionários não terão condições de continuar na Prodesan, esses funcionários terão que ser absorvidos por essas empresas que vão prestar esse serviço. Então, eu digo, tem que ter responsabilidade nesse encaminhamento, que é uma verdade, mas tem que ser feito dessa maneira, com o pé no chão e com muita tranquilidade. Certamente, vai ser um assunto muito importante e que vai, obviamente, ser o tema central aí das próximas semanas, especificamente, quando a Câmara voltar a trabalhar aí. Apesar que os vereadores, muitos deles, estão atuando, mas, assim, tem um período de recesso e, em agosto, esse tema voltará à discussão. Então, voltando também, vereador, dos projetos. Só tenho os projetos interessantes que o senhor propôs também, a respeito da, especialmente na área da saúde, a respeito, por exemplo, do SAMU, das motos, que aí vão, como é que vai funcionar esse tipo de serviço? Isso seria as motolâncias. Eu acho que, nesse momento, nós temos aí 11 ambulâncias funcionando. E se você for acompanhar como funciona esse serviço, por exemplo, se for na central de regulação, nós temos lá dois médicos e você percebe que, na hora de receber as informações, através do telefone, os médicos é que decidem a emergência ou urgência do caso. E, na maioria das vezes, vamos dizer assim, de cada 10 chamados, você tem dois ou três, que é puro desespero, às vezes, da família, é uma queda, é uma fratura, é uma coisa que tem, é uma emergência, mas não é uma urgência. Então, nesses casos, assim, até no infarto, o médico perceber, ele pode mandar a motolância à frente, porque a motolância já chega preparada, tem distribuidores, né? Enfim, a pessoa totalmente treinada, esse enfermeiro, para fazer esses primeiros socorros. E trazer a tranquilidade para a família, né? Em outros casos, aquilo que também não necessita de uma UTI, de uma simples ambulância para levar, ou, às vezes, até a própria família pode levar essa pessoa a uma UPA, essa pessoa da motolância pode fazer essa indicação também. Então, a gente vai ter uma melhora no serviço, né? Vai agilizar, vai ser muito mais rápido, porque uma motolância chega muito rápida pelo trânsito que nós temos. Enfim, a finalidade é essa. Já existe isso em outros municípios, né? Como Boiânia, enfim, em outros que trouxeram um resultado, assim, excepcional, trazendo tranquilidades para as pessoas e atendendo muito mais rápido. É, sem sombra de dúvida, para agilizar, até porque o trânsito da cidade é cada vez mais complexo. Santos tem um dos maiores índices de veículos por habitante. Isso, obviamente, é uma proposta. Isso daí está para ser já... É, isso, como eu tinha acabado de falar aqui, no bloco anterior, no momento anterior, nós estamos com dificuldades financeiras. Então, eu tinha uma verba de quase 40 mil reais, as verbas parlamentares, que eu acabei encaminhando para a Secretaria de Saúde para fazer as primeiras licitações das primeiras duas motolâncias. Mas o objetivo é atingir e chegar a 10 motolâncias funcionando junto com as ambulâncias do município. Isso é importante. Outro assunto também, que não pode esquecer, e foi muito discutido, é a respeito dos aplicativos e os táxis. Isso ganhou espaço aí, bastante, na Câmara Municipal também. E, obviamente, a CT divulgou, e está acabando a primeira quinzena do mês de julho, divulgou que até a primeira quinzena de julho, isso seria discutido, e, obviamente, vai reverberar na Câmara Municipal também. O senhor tem acompanhado como é que está essa discussão? A CT já passou uma posição para vocês, que eles iam apresentar, pelo menos foi prometido pelo presidente da CT, que até a primeira quinzena de julho, já teria, pelo menos, uma discussão mais clara em relação a isso daí. Que envolve, obviamente, um número não só de taxistas, com funcionários também que trabalham nos táxis, mas também de motoristas que usam os aplicativos. Como é que está isso? Vai ser divulgado em breve mesmo, conforme tinha sido coisa, ou só lá para agosto? Então, isso é uma discussão também muito polêmica, com relação aos aplicativos. Os taxistas se sentindo prejudicados, porque acabam diminuindo os seus ganhos, passam a ter dificuldades, mas, ao mesmo tempo, os aplicativos chegam de uma forma, assim, muito organizada, e os próprios taxistas, através do próprio seu sindicato, pediu à própria CT a regulamentação dos aplicativos, né? Porque seria uma forma mais justa de você ter uma concorrência onde os dois contribuiriam, seriam identificados, enfim, da mesma maneira. O que ocorre hoje com os aplicativos é que você, por exemplo, não tem a identificação do carro, você não tem a identificação do motorista, o seguro desses carros são seguros para carros particulares, não para carros que fazem profissionalmente a locomoção de pessoas. Então, esses ajustes é que precisam ser feitos, né? E saber quem é quem. Às vezes, você pode ter dois tipos de serviços diferentes, cada um fazendo um setor de maneiras diferentes. Existe no Senado um projeto, né, que está para ser aprovado, e eu acho que o retardamento nos municípios se dá por isso. Eles querem, talvez, esperar o que o Senado vai determinar com relação à regulamentação dos aplicativos para implantar nos próprios municípios, apesar que já tem município implantando. É, exatamente. Outros proibindo, outros regulamentando. Tomando alguma posição. Tomando alguma posição. Porque também, vereador, o que acontece é que a gente sabe como é que está a questão política em Brasília. Então, o Senado, obviamente, esse é um tema, esse é um tema que vai ser colocado lá no final da pauta, que nem se sabe qual é o futuro, infelizmente, político do Brasil, né? Com tantas denúncias que acontecem, tem reforma trabalhista, tem reforma previdenciária, e, obviamente, isso daí vai demandar um tempo maior. E, enquanto isso, fica essa zona de atrito e provocando problemas para todas as partes, né? A Prefeitura não abriria mão das taxas que cobram dos taxistas, não, né? É, teria que cobrar, né? Não tem como não cobrar impostos, né? Mas abrir mão dos taxistas para poder ter uma equivalência melhor? Não seria uma alternativa? Eu sei que você pagou o executivo. Seria uma alternativa também. Porque o taxista paga taxas, taxa para estacionar, taxa... Ele paga taxas para estacionar, ele é obrigado a seguir as normas da ABNT, as normas do Conselho Nacional do Transporte, o motorista tem que fazer os testes anualmente, o carro passa por vistorias, enfim, o carro tem o número, o motorista é identificado, quer dizer, é um transporte diferente, né? Você, às vezes, vai pegar um... Por exemplo, eu não colocaria um neto meu num Uber, porque eu não sei quem que vai levar a identificação daquele motorista. Já num táxi eu colocaria, porque eu sei que é mais seguro nesse sentido. Não generalizando, né? Tem as vantagens... Agora, a gente vive num momento de desemprego. Muita gente usa do aplicativo para poder também buscar recursos para levarem para suas casas, para a sobrevivência. É uma situação adversa para os taxistas, mas de buscar novas soluções, novos caminhos, que não tem como fugir disso. Eu acho que a regulamentação dos aplicativos eu acho que é uma solução final que vai ajudar até em todos os aspectos, né, qualidade, preço, emprego... O que a gente espera é agilidade, porque os atritos continuam, permanecem taxistas e motoristas de aplicativos e, infelizmente, até com alguns atos de violência e, enfim, isso, infelizmente, isso daí não é bom para ninguém. Agora, do jeito que está, há uma ilegalidade com relação às resoluções do trânsito. Não dá para ficar assim, mas... Só que a CET também, até agora, o tempo vai passando e também... É, é verdade. Passou, está acabando aí a promessa até a primeira quinzena de julho. Então, até dia 15 de julho. Foi prometido pelo presidente da CET. Então, a gente espera que, pelo menos, tenha uma solução e, obviamente, isso, volta a dizer, vai reverberar na Câmara de Santos, caso isso não aconteça ao longo desse mês de julho. É, eu acho que se vir uma nova regulamentação, nova não, uma primeira regulamentação para os aplicativos, isso vai para a Câmara Municipal, vai ser alvo de audiências públicas, de debates. Ainda vai levar algum tempo. O que seria o ideal? O ideal era que o Senado resolvesse, regulamentasse, criasse a lei federal, porque você legislar sobre o trânsito é uma coisa federal, nacional. Então, teria que ser aprovado lá, seria mais fácil para a gente buscar a cidade se adaptando a essa nova lei, mas dentro da legalidade. É que a gente sabe, né, vereador, você também, por exemplo, mesmo no Senado tem toda essa burburinho que acontece hoje em Brasília, a gente até em leis, pelo menos projetos municipais, como a questão da publicidade externa, que foi muito se falado e até hoje ainda o Executivo tirou, era na época ainda do ex-prefeito, ainda, né, de publicidade externa, tamanho das placas, tudo foi muito falado, e até hoje não foi aprovado, não foi votado, nem aprovado esse projeto, nem sei como é que está isso na Câmara, que vai para uma comissão ou para outra, já tem mais de 4 ou 5 anos, se não me engano, foi o governador Reinaldo Martins que apresentou isso, já faz tempo, faz mais de 5 anos, seria uma cópia do que o Kassab fez em São Paulo, Cidade Limpa, é um bom projeto, né? Acabou caindo o esquecimento, só para ter uma ideia, isso em Santos, então, a gente sabe. Agora, mudando completamente o assunto, também o senhor como presidente da Beneficência Portuguesa, importante, hospital da cidade, o senhor como gestor, inclusive, nessa quarta-feira, vou ter encontro, conforme o ocorrido durante a reunião do Condésbio, na semana retrasada, na semana passada, desculpe, em Praia Grande, o prefeito de Praia Grande, Alberto Manon, comentou, recebeu a união dos parlamentares a respeito de mais vervas para a saúde. A gente sabe que a Baixada Santista acaba sendo aí uma área, uma região ainda preterida, muitas vezes, em termos de leitos hospitalares. espera-se com esse encontro com o ministro Ricardo Barros que efetivamente saia alguma coisa mais concreta de investimentos nesse sentido. Como é que está a questão na Beneficência Portuguesa? Isso foi discutido também em muitos hospitais por causa dos repasses e verbas estão tendo que diminuir a oferta de leitos hospitalares. Isso acontece também na Beneficência Portuguesa e é um grande desafio nesse sentido. Porque tem gente, as pessoas precisam. Na realidade, nós não temos diminuição de leitos. Nós temos lá 105 leitos destinados ao SUS, 64 deles são pela RUE. RUE é um acordo que existe entre o município e o governo federal onde se repassa um valor um pouco acima da tabela normal para que esses hospitais possam continuar atendendo desses 64 leitos. Mas, no total, são 105 leitos que tem na Beneficência Portuguesa. Todos os SUS. 105 SUS. Tem mais. Mais 100 leitos particulares que é o convênio. Particular puro já não tem mais. São convênios. Então, a Beneficência continua com esse atendimento. O que nós estamos querendo com o município, com o governo federal é alta complexidade em cirurgia cardíaca e vascular. E isso a gente não está conseguindo por falta de verba. Por que isso? Porque isso passa a pagar para o hospital que tem os médicos terceirizados um valor até aceitável. Abaixo ali, abaixo do custo, mas um valor que com uma boa gestão você consegue fazer. Você num todo acaba buscando um equilíbrio. com relação ao Morão que assumiu com o Désbio, eu acho que assumiu de uma forma muito interessante. É o primeiro prefeito que assume trazendo, mostrando a realidade de números, de dados. E eu entendo aí que ele está no caminho certo. O que nós precisávamos era ter uma união de toda essa região, dos novos municípios. quem vai fazer o que na saúde? Porque às vezes fica o município precisando fazer todas as especialidades em um município menor. Um município maior já tem. E assim vai. Então, se você soubesse ou determinasse quem vai fazer o que na Baixada Santista, na área de saúde, por exemplo, quem vai fazer trauma? Você teria um hospital só? Todos os problemas de trauma com relação ao SUS seriam direcionados para aquele hospital. Quem vai fazer cardiologia? Seria um outro hospital. Clínica médica. Aí tem vários hospitais que poderiam fazer e dar suporte. Até aquele leito de alta complexidade, a pessoa usaria, faria os procedimentos e depois iria para um hospital de média ou um hospital clínico, que nós temos também vários aqui na região. Eu entendo que esse é o caminho, porque quem faz mais faz melhor e faz mais barato, cria novas tecnologias. Mas, infelizmente, cada município tem a sua verba e cada município determina o que vai fazer. Eu acho que esse consenso, essa discussão vai ser demorada, mas eu acho que é o grande caminho para a gente buscar uma solução de atendimento na saúde pública em nossa região. Porque aí não precisa um ficar concorrendo com o outro, por exemplo. Se utilizar as potencialidades. Eu lembro até uma época que a hemodiálise era interessante para todos os hospitais. Aí passou a ter Guarujá, Santos, São Vicente, se não me engano, Itanhaém. Então, todos os municípios passaram a fazer. Passou um período, aí começou a abandonar esse serviço porque passou a não remunerar ou não corrigir as tabelas. Aí ficou em alguns. Então, eu entendo nesse caso, poderia ter um ou dois centros de hemodiálise para atender todas as pessoas. Eu tenho certeza que nós teríamos um excelente atendimento e um atendimento muito qualificado pensando dessa maneira. Eu acho que o prefeito Morão está de parabéns nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter resultados futuros para a nossa região com esse tipo de pensamento, esse tipo de debate. Exatamente. Isso é importante para a otimização dos recursos que são escassos, especialmente na área da saúde, por mais que seja feito, sempre falta. Inclusive, sempre falta. E é importante esse tipo de discussão porque esse é um dos temas, como em qualquer pesquisa que você faz com a população, a saúde e segurança são os dois temas que mais preocupam a população na atualidade. A gente agradece aqui a presença do vereador, líder do governo, Paulo Alexandre Barbosa, na Câmara de Santos, Ademir Pestano, também presidente da Beneficência Portuguesa, que conversou com a gente mais no programa do Panorama Regional. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima. e até a próxima.